A Zoom é plural, a Zoom é digital, a Zoom é plural, a Zoom é digital. Oi gente, boa noite para todo mundo que nos acompanha nessa noite de segunda-feira, dia 6 de novembro de 2023 e começou, estamos no ar, aliás, boa semana para todo mundo, que eu vou contar um negocinho para vocês, essa semana começa quente, já vou chamar direto o Juan Vitor, não por acaso no cantinho do BO, porque a gente chega com aumento da tarifa dos ônibus, congelada desde 2019 e agora vai aumentar, Juan Vitor, boa noite. Pois é, Fernando, boa noite para você, para todo mundo que acompanha a gente, é bom o Friburguense já começar a fazer as contas aí, separar aquela moedinha a mais, né, para pagar a passagem de ônibus, que agora deve ir para R$ 4,90 aqui em Nova Friburgo. A gente, só dando um passo atrás, né, a gente mostrou na semana passada aqui no Zoom Notícias que a Nova Faol estava cobrando uma dívida no valor de R$ 7,8 milhões da Prefeitura de Nova Friburgo. Esse valor seria referente ao subsídio que não estaria sendo pago de forma integral para a concessionária desde setembro do ano passado, quando foi firmado o segundo contrato emergencial para prestação do transporte. Certo. Naquela ocasião, como a gente mostrou aqui, a Justiça acatou a decisão e o município recorreu, né. Só que o Superior Tribunal de Justiça manteve o parecer da Justiça aqui do Rio de Janeiro e além do pagamento dessa dívida que eu citei, de quase R$ 8 milhões, ainda ordenou ou o reajuste da tarifa, ou do subsídio, ou ambos, com base nos R$ 5,73 que tinham sido acordados aí nesse contrato emergencial. Tudo isso, segundo a FAOL, que solicitou, né, esse processo e também segundo a Justiça, para garantir o equilíbrio financeiro da concessionária. E aí, durante a tarde de hoje, quando a gente ainda tratava, preparava esse material, o prefeito Johnny Michael veio a público e anunciou o reajuste do valor da passagem de ônibus para os R$ 4,90. Além disso, o município também vai arcar, né, com o restante do valor para que chegue nos R$ 5,73 ordenados pela Justiça. Dá uma conferida só num trecho do vídeo que ele publicou nas redes sociais falando sobre esse assunto. ...em relação à determinação da Justiça no que diz respeito ao reajuste da tarifa de ônibus para R$ 5,73. Diante da situação, nós recorremos em Brasília, infelizmente o nosso pedido foi negado, a gente continua recorrendo de todas as maneiras possíveis. Quero dizer para vocês que a gente tem que cumprir uma decisão da Justiça, mesmo que a gente discorde, que seja contra a nossa vontade, vale destacar que a tarifa de ônibus aqui na nossa cidade está congelada desde 2019. Municípios como Terezópolis hoje aplicam uma tarifa de R$ 4,90, Petrópolis de R$ 5,30. Então, nós já já publicaremos aí um decreto de reajuste da tarifa para R$ 4,90. Ou seja, a diferença de R$ 4,90 para R$ 5,73 vai ser integralmente custeada pelo município, em que vai garantir R$ 0,83 de pagamento para cada um dos usuários do transporte coletivo na nossa cidade. Agora, nós vamos aproveitar esse reajuste imposto pela Justiça para a gente cobrar que a qualidade do serviço melhore aqui na nossa cidade. Infelizmente, o serviço tem deixado muito a desejar. E quero aproveitar também o momento para dizer que muito em breve a gente vai estar publicando e editar uma licitação de concessão para que a gente consiga resolver de uma vez por todas esse imbróio e garantir no futuro breve um serviço que atenda satisfatoriamente a cada um dos usuários do transporte coletivo na nossa cidade. Perfeito. E aí ficam dois pontos que não foram citados no vídeo que a gente aguarda a resposta. Primeiro, com relação ao valor do subsídio. Pelas nossas contas aqui, daria de R$ 4,90 para R$ 5,73, R$ 0,83 vezes 1 milhão de passageiros mês, que é a média aqui na cidade. Então, daria em torno de R$ 830 mil, valor que a gente ainda, claro, vai confirmar aí com a Prefeitura. E o segundo ponto, Fernando, que é com relação a esse retroativo, né? Dos R$ 7,8 milhões, que são anteriores. É de setembro de 2022 para cá. Eles ainda não fizeram menção sobre o pagamento dessa dívida, mas a gente espera aí o retorno do município também. Ou seja, seria, teoricamente, se nossa conta tiver certa, R$ 100 mil a menos mensais, dentro do que estava sendo cogitado pagar. Estava em torno de R$ 900 mil. Mais ainda R$ 500 milhões, R$ 1.000 por mês a mais do que o ex-vereador, então, Johnny Michael, atual prefeito Johnny Michael, considerava absurdo do pagamento do governo passado. Enfim, é a lógica de quem está no Executivo agora, a regra muda, né? Isso. E agora a gente espera a publicação no Diário Oficial para já ter a previsão, né? De data para começar a valer esse reajuste. Isso aí. Isso aí do cantinho do BO, para falar de outro BO, Vitor, que eu vou falar um negócio para vocês. Alô, Prefeituras, Nova Fibur, os moradores do Bela Vista, eles estão precisando de ajuda de vocês. Porque a nossa equipe, ao passar por lá, encontra buraco sugerada até árvore, ameaçando cair em cima da cabeça de quem passa pelo local. Vamos ver? A situação está feia, vamos ver. Bairro Bela Vista. Na localidade, existem duas ruas que apresentam urgente necessidade de atenção. A Rua Ceará, com alguns buracos na via, e a Rua Amazonas, que abriga um campinho de futebol e um parque para as crianças, que já está para além dos reparos. Segundo moradores da região, a Praça Bela Vista também não tem recebido as devidas atenções. As demandas não são atendidas há muito tempo. É que eles cortam esse pinheiro. Tirar ele daqui, porque se cair em cima de uma criança da creche, vai matar. Depois que matar, não adianta falar mais nada, né? Não, já falaram muito, já foram nada. Foram todos no lugar para pedir. Mas não tem comprovante, né? Porque não dão comprovante. E como as demandas não são atendidas, elas se acumulam, como a mais recente, acarretada pela tempestade. Nessa ventania que deu agora, esse temporal aí, foi parar lá para baixo. Galo que teve que cortar de serra. E é muito difícil, porque a gente fica com pena. É da gente mesmo. Se cair para cá, não tem raiz o pinheiro. O pinheiro é raiz, é três galinhas. É doideira. Nós pedimos à Prefeitura de Nova Friburgo uma resposta sobre esse caso, mas até agora não tivemos o retorno. Aguardando sempre, né, Juan? Que isso possa, de fato, ser esclarecido para a população, a fim de ter um bairro um pouquinho mais seguro, mais limpo, mais justo, né? De acordo com o IPT, o que eles pagam e eles honram com dificuldade. A gente fala que, às vezes, de calçamento, né, de limpeza, conservação, é o que causa um transtorno no dia a dia, mas aí, quando já começa a comprometer a saúde e a integridade física das pessoas, né, o buraco já é mais embaixo. Literalmente. E lá, o buraco vai ficando cada vez maior. Agora, Juan Vitor, falar para você que os finais de semana têm sido complicados em Nova Friburgo, seja por causa de acidentes de trânsito ou outras violências. Tivemos o registro aí de um homicídio e uma agressão grave, né, durante o fim de semana. Conta para a gente. Coisa que a gente não é muito habituado a ver por aqui também, na nossa cidade, né, Fernando? Mas isso tudo, assim, num período de algumas horas. Aconteceram esses dois casos na madrugada de sexta para o último sábado, durante o feriado, né, o fim de semana prolongado. Primeiro deles, na rua 7 de setembro, um homem foi encontrado ali na região da rua da Miele ali, que todo mundo conhece ali, né, naquela esquina ali, com ferimentos no abdômen. Inicialmente, o caso havia sido registrado como agressão, mas testemunhas dizem que a vítima teria se envolvido numa briga. É isso aí. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Raul Sertã com ferimentos que aparentavam ser de um objeto cortante ou perfurante. Existe ainda, não confirmado, um boato de que durante essa briga uma pessoa teria quebrado uma garrafa de vidro e perfurado, então, esse homem. A polícia militar informou para a gente que não foi acionada para atender nenhuma ocorrência desse tipo e a polícia civil não retornou aos nossos contatos. E aí, como eu disse, isso aconteceu durante a madrugada, né, e um pouquinho mais tarde, por volta das oito horas da manhã, um homem de aproximadamente 40 anos de idade foi executado a tiros quando saía da sua casa, na Vila Amélia. O corpo dele foi encontrado em um escadão ali na Vila Amélia, que dá acesso à rua Eugênio Montechiari, que é a rua de cima. Ele tinha pelo menos duas perfurações de arma de fogo na cabeça e foi, seu corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Teresópolis. De acordo com a delegacia aqui de Nova Friburgo, testemunhas foram ouvidas, tá? E as investigações continuam para chegar na autoria e também na motivação desse crime, Fernando. É, e esse homicídio tem ainda um resquício de, não é nem se explicar, uma fatalidade realmente. Ao que tudo indica, informações que me chegaram, é que esse homem teria saído de casa, você soube dessa informação? Que ele teria saído de casa. Estaria levando o seu... Voltou para casa para trocar o chinelo que arrebentou. Isso foi uma das histórias que nós ouvimos. E aí ele acabou sendo... Diziam também que ele estava saindo para levar o cachorro ao veterinário. Fazendo algo que era do dia a dia, né? E perder a vida dessa maneira. Enfim, a polícia vai investigar com certeza, sem sombras de dúvidas, e vai chegar aí na autoria desse crime, certo? Certo. Vamos para o próximo bloco? Vamos falar sobre movimentação nas estradas nesse feriado. 150 mil veículos é coisa pra caramba, né? Mas foi um pouquinho abaixo do que a concessionária esperava, né? Foi, foi sim. Esperava em torno de 160, mas mesmo assim tiveram duas ocorrências aí, né? Que foram registradas durante esse feriadão na estrada. A gente fala daqui a pouquinho. Até já. Esse recado é pra você assinante SpeedFiber. Nosso sistema agora conta com canais em HD. Isso mesmo. Canais com alta definição e sem pagar nada a mais por isso. Para ter acesso aos canais, é só reprogramar a sua TV com a busca de canais AR ou digital. No menu da sua TV, clique em Transmissão com o sistema de AR ou ambos para ter acesso aos canais digitais. Importante! Em alguns aparelhos, pode ser necessário trocar o cabo da entrada de TV a cabo para a entrada de antena. Somente se o modelo da sua TV não tiver acesso aos canais digitais, pode ser necessária compra de um conversor. Mas, se você não conseguiu atualizar o sistema, não se preocupe. Em caso de dúvidas, é só entrar em contato com o nosso WhatsApp. 21 20 42 11 41 SpeedFiber. TV com qualidade HD e internet de alta velocidade. Hum, pra você que gosta de uma boa comida ao ar livre. Festival Sabores da Roça, de 27 a 29 de outubro, no Espraiado, em Maricá. Vem experimentar nossas comidas típicas ao som de muita música boa. Artesanato, espaço kids e muita diversão. Saiba mais em conheçamaricá.com.br Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia. Pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento. Oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de dois ou três quartos com excelente acabamento. Prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522 1329 e agende sua visita. Construção e Venda Gêmeni Engenharia. Stam tem mais de cinco décadas de história no mundo das fechaduras, cadeados e outras soluções para portas, portões, móveis. Existimos para dar a você segurança e liberdade, para traçar novos caminhos sem amarras. Porque para nós, nada é mais importante do que trabalhar a cada dia para que você viva a vida do seu jeito, como ela tem que ser. Stam, gire a próxima chave. Vocês viram? Zuri Maure, com a camisa do Fluminense, invadiu o estúdio do Zul Notícias. E comentário sempre pertinente. Seja bem-vindo, tá Zuri, sempre. Daqui a pouquinho tem a aparição dele na cavadinha, contando como é que foi o programa de hoje. Agora, Juan Vitor, vamos falar da movimentação na RJ116, especialmente nesse trecho de concessão da Rota, que é entre Itaboraí e Macu, passando aqui por Nova Friburgo. A expectativa, você tinha dito, era de algo em torno de pouco mais de 160 mil carros, passaram cerca de 150 mil, com sete ocorrências de trânsito. Dessas, duas delas deixaram dois feridos levemente. Exatamente, quase chegando, alcançando a expectativa, sem grandes percalços, além dessas sete ocorrências, não teve registro de grandes congestionamentos, nem na chegada, nem na saída da cidade. Deu para a maioria das pessoas ir e voltar tranquilamente. Muito bem, o recado está dado. Agora, Juan Vitor, vamos falar um número que, para nós, aqui em Nova Friburgo, especialmente em todo o estado do Rio, é muito positivo. A Jusserja, que é a junta comercial do estado do Rio de Janeiro, responsável pela administração do número de empresas que são abertas e fechadas ao longo dos dias, o ano inteiro, ela identificou um número maior de aberturas de empresas no mês de outubro, e Nova Friburgo está nessa leva, vamos ver? Exatamente, foi o melhor mês de outubro da série histórica, mais de 200 anos, olha só. Isso é bom. Durante o último mês, o estado do Rio registrou a abertura de 6.222 novas empresas. De acordo com a junta comercial do estado, esse é o melhor número para outubro desde a criação da autarquia há 215 anos. O mesmo cenário já havia se repetido em agosto e setembro. Agora, o total de novas empresas abertas em 2023 chegou ao total de 60.956 empresas. Do total registrado em outubro, 5.642 novas empresas correspondem a novos negócios, 490 filiais de negócios já existentes e 90 transferências de empresas de outros estados. Na Serra, Nova Friburgo foi destaque. A cidade foi a melhor colocada na região e ficou na 11ª colocação geral entre os 92 municípios do estado, com 817 novos negócios abertos durante esse período. Os setores de comércio e de prestação de serviços foram os que mais cresceram no último mês. Vamos esperar agora, Juan Vitor, nessa época aí de Black Friday, Natal, Réveillon, que a gente tenha um final de 2023 e um início de 2024 acelerado na nossa economia, né? Exatamente, que essas empresas prosperem, né? Prosperem, não fechem, continuem de portas abertas e empregando muita gente. É isso que a gente espera. Bom, vocês viram agora há pouco a passagem na surdina de Zuri Maurer aqui no nosso estúdio. Veio nos visitar durante o intervalo e está trajando uma belíssima camisa do Fluminense, campeão da Libertadores, mas agora com traje de gala, traje real, ele vai trazer sua cavadinha e dizendo quem é o seu entrevistado de hoje no programa Cidade Real. Vamos ver? Vamos lá. Olá, tudo bem? Bem, o programa Cidade Real inicia uma série de edições neste mês de novembro tentando entender o atual cenário de violência no trânsito que tem nos proporcionado índices cada vez mais alarmantes, preocupantes e incompreensíveis, uma vez que tem como consequência, num primeiro momento, perdas materiais, mas de forma trágica, perdas humanas. E desta forma, iniciamos esta série conversando com um importante veículo de comunicação de nossa cidade que tem se transformado no diário da violência do trânsito em Novo Friburgo por conta da precisão das notícias que assim veicula, mantendo você sempre muito informado acerca dessas ocorrências. E dessa forma, conversamos com o jornalista e empolgadíssimo tricolor Guilherme Alte a quem indagamos o cenário da violência no trânsito em Novo Friburgo. Tem solução? Tem sim, mas é preciso uma ação em conjunto, uma força-tarefa entre sociedade civil e poder público. Excelente, amigo. Você foi tal com as notícias do Eco Serrano, preciso na sua informação. Parabéns. Esta e outras afirmações absolutamente inéditas e que lhe permitem refletir sobre essa situação, você encontra daqui a pouco, a partir das 22 horas, na TV local, por assinatura, pelo canal 10 da TV Zoom, como também pelas concorridas redes sociais da emissora. Faça como Fluminense Futebol Clube, seja também um campeão. Forte abraço e cuide-se sempre muito bem! É, o Zuri fez menção ao Lula e o Guilherme Alte ao Cano, né? Ô, pelo amor de Deus, né? São dois, né? Fluminense são dois, né, Zurizinho? Fluminense são dois. Faz aqui pra ele, ó. Quando forem três, nós conversamos. Vamos entrar nessa seara, não, né, Zuri? Não, deixa-se quieto. Vocês ainda têm um mundial pela frente, isso vai ser bom. Olha só, bacana, então, hoje, 10 horas da noite, programa Cidade Real, com o jornalista Guilherme Alte e também o meu amigo tricolor Zuri Maurer. Querendo entender só durante o programa, acredito que aquela blusinha pequenininha do Fluminense estava no programa também? Estava naquela camisa... É que é de criança, aquilo? É, meu filho usou quando saiu da maternidade. Camisa... Pô, seu filho saiu da maternidade com sete quilos, né? Camisa grande é a camisa que o Zé Vitor saiu da maternidade vestido com aquela camisa de uma criança de dois anos. Mulher que nasceu... Vambora, vamos pro próximo bloco. Zuri, um abraço. Outro vídeo. Vamos pro próximo bloco, falar de previsão do tempo e a reportagem da reciclagem, que eu anunciei lá na sexta-feira, ficou pra hoje. Super bacana, molecada da rede municipal, tirando onda, né? Exatamente. Tem frisão daqui a pouco, a gente confere também todos os detalhes. Descubra o sabor do sucesso com o diploma de gastronomia da Estácio. Aulas práticas presenciais que colocam você literalmente com as mãos na massa. Na Estácio, você vai ter acesso a um corpo docente experiente, aulas dinâmicas e interativas. Vai aprender técnicas avançadas e desenvolver habilidades culinárias, garantindo um diferencial competitivo no mercado de trabalho. Somente com o diploma de curso superior, você pode buscar várias especializações, fazer pós-graduação, mestrado e doutorado. E se qualificar para o mercado gastronômico em sua região, em grandes hotéis e restaurantes, navios de cruzeiro e até em outros países. Curso semipresencial em dois anos. Gastronomia é na Estácio Friburgo. Entrou, brilhou! Hum, pra você que gosta de uma boa comida ao ar livre. Festival Sabores da Roça, de 27 a 29 de outubro, no Espraiado, em Maricá. Vem experimentar nossas comidas típicas ao som de muita música boa. Artesanato, espaço kids e muita diversão. Saiba mais em conheçamaricá.com.br O Poabre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade. Oferece bife self-service à quilo e prato executivo. Todo cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado. Pra você que busca saúde e bem-estar, o Poabre é a melhor opção. Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e retenção. Poabre, Avenida Conselheiro Júlio Zarp, no Espaço Arte. O Poabre, Avenida Conselheiro Júlio Zarp, no Espaço Arte. Demorais Consultoria. O nosso negócio é a segurança da sua empresa. Nós ajudamos a checar as condições de trabalho ideais para as suas equipes e regularizamos o seu e-social, evitando surpresas desagradáveis com a documentação obrigatória. Com a Demorais, você tem a tranquilidade de estar dentro da lei e conta com um pagamento facilitado. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar. Demorais Consultoria e Segurança do Trabalho. Vitor, que dia fez hoje? Que dia fez ontem, meu amigo? Eu postei até no Instagram, depois de 8.473 dias de muita chuva, tempo nublado. Que dia lindo de domingo. Hoje foi igual e amanhã também será. Vamos ver? Vamos pensar o dia antes para tirar um mofo, né? Para tirar um mofo, literalmente. Amanhã vai ser um dia de sol aqui em Nova Friburgo. Tem aquela tradicional, né? Vou amanhecer. Noite com poucas nuvens. A mínima de 11, máxima de 21 graus aqui na nossa Nova Friburgo. Beleza pura? Isso aí. Maravilha. Vamos falar de reciclagem agora, Rua Vitor? Antes. Ah, o Friburguense. Vamos falar de Friburguense, pessoal. Qual é a boa, hein, do Friburguense? Frisão venceu mais uma na Série B1. Colou, está um pontinho do G4. Aí eu dei uma representada. E vai para a última rodada da competição de olho aí, quem sabe garantindo vaga nas semifinais da competição. Vale lembrar que quem passa para a final, os dois finalistas, já se classificam automaticamente para a Série A2. Para voltar para a segunda onda do Carioca no que vem. Só define para ver quem vai ser o campeão. Isso aí. Mas o acesso está garantido. Já se garante, olha só. O primeiro gol do Friburguense foi marcado por Caio Monteiro, após bela assistência do camisa 10 Barroso. O segundo foi um golaço. O zagueirão deu um lançamento espetacular. Pedro Lemos dominou com categoria, passou pelo primeiro, driblou o segundo e acertou um chutaço no ângulo, lá onde a coruja dorme. E para fechar a conta, após rebatida da defesa, a bola sobrou limpa para Pedro Pires estufar as redes e sacramentar a vitória do Frisão. O tricolor da Serra ocupa agora a quinta colocação na tabela com 18 pontos, a 1 do G4. O próximo compromisso do Friburguense é contra o penúltimo colocado e praticamente rebaixado Serra Macaense. A partida está marcada para a próxima quarta-feira, às 3 horas da tarde, no estádio Antônio Ferreira de Medeiros, lá em Macaé. Mas a missão para o Friburguense garantir uma vaga nas semifinais da competição não é fácil. Precisa vencer o seu jogo e torcer por um tropeço do Barra da Tijuca, Serrano ou Goitacais, que necessariamente precisaria perder a sua partida e ter o saldo de 3 gols de diferença para o Friburguense descontado. Os 4 melhores times se classificam para as semifinais do torneio e os vencedores de cada confronto avançam à final e garantem um acesso para a Série A2. Muito bem, boa sorte para o Frisão. Juan Vitor, agora vamos falar de reciclagem com uma consciência ambiental muito bacana e o resultado dessa reciclagem ajuda. Quem eu sempre falo aqui que precisa muito da gente. Não entenderam nada? A reportagem explica, vamos ver. Nos últimos 15 dias, 300 alunos da Escola Municipal Batista se reuniram em prol do meio ambiente e da vida dos animais. Isso através da campanha de reciclagem de tampas plásticas realizada pela Ecomodas, que irá converter o dinheiro em medicamentos para animais carentes. A gente teve ciência de um movimento nacional chamado Lixo Zero e a gente submeteu uma proposta a esse movimento, que foi aceita, para que a gente pudesse envolver uma escola municipal, uma escola pública daqui da nossa cidade, que é a Escola Municipal Batista, onde os alunos já têm acesso ao que a gente faz. Esses alunos visitam a Ecomodas e lá a gente promove a educação ambiental com eles. Então a gente achou pertinente envolver essas crianças com o intuito de não apenas recolher as tampinhas plásticas onde a gente pudesse promover a sustentabilidade, fazer com que essas crianças tivessem uma prática ecológica, mas junto a isso também promover uma ação que tivesse como fundamento ajudar os animais carentes. As tampas foram recolhidas pela Rio Eco Pet, que ficou responsável pela reciclagem dos objetos. Para a gente poder entender um pouco como é feita a reciclagem de forma geral. O plástico é caracterizado por polímeros diferentes, então não é tudo o mesmo tipo de plástico. Então a gente precisa fazer a separação desses polímeros e separamos também por cor para a gente poder agregar valor a esse material, para poder vender diretamente para a indústria plástica. E aí esse material vai ser reciclado, triturado, lavado, derretido, e aí ele é transformado em qualquer outra coisa de plástico. A gente tem parceria com os nossos compradores, então a gente transforma em coletores para tampinhas, em comedouros também para cachorros, que a gente também pode transformar isso em verba para o projeto. Então a gente consegue fechar esse ciclo total também. A iniciativa também buscou incentivar os alunos que mais doaram as tampas a serem reconhecidos na escola. A criança que mais doou foi o João Miguel, com 10 quilos de tampinha. No total, estima-se que foram doados 100 quilos de tampas plásticas. O que você achou de participar disso tudo? Legal. E você sabia que você foi a pessoa que mais doou as tampinhas aqui no colégio, né? E como é que você fez, como é que você planejou pegar quase 10 quilos de tampa? Você que carregou esse saco de 10 quilos para cá, como é que foi isso? Foi a minha mãe que carregou. Além de ajudar as pessoas, o meio ambiente, ela também vai ajudar os animais. Você se sente feliz que você está ajudando na iniciativa também? Sim. Tá bom, Luiz. Obrigado, João. Obrigado pela sua participação. A mãe do João foi a responsável, junto com ele, pelo bom trabalho no recolhimento das tampas plásticas. Então, no início, quando a gente recebeu o bilhetinho da escola, a gente não estava muito envolvido. Ele que estava mais querendo arrecadar. Então, a gente estava juntando as tampinhas, assim, pegando nos lixos, a família ia juntando aos pouquinhos e tal. Aí a gente conseguiu juntar as 30 tampinhas. Aí a minha mãe falava assim, não, você vai conseguir, você vai ganhar. Aí a gente foi falando entre os familiares e isso, né? Aí a tia dele se envolve também com essas coisas de reciclagem e tal. Aí ela foi pegando um pouquinho de cada um e acabou juntando isso tudo. A Ecomodas sempre trabalha a sustentabilidade como seu pilar fundamental. Então, trabalhar com crianças, a gente entende que ela não é apenas o futuro, como ela também o presente. Então, ela consegue levar isso para dentro de casa. Ela consegue espalhar essa boa notícia, né, entre seus colegas. Então, a gente espera que com isso elas saiam dessa campanha olhando a tampinha plástica de uma outra forma e entendendo também que com isso elas podem ajudar a causa animal e, quem sabe, até elas adotarem, né, alguns bichinhos a partir disso. E assim, todo mundo ganha. Acho que o nosso objetivo é estabelecer a consciência ecológica nessas crianças, né? Bom, mas para essa iniciativa dar certo, foi necessário planejamento e organização da Escola Municipal Batista. A gente joga a ideia, porque a teoria com criança é assim, a gente fala, fala, mas quando a gente tem o retorno, quando a gente bota a mão na massa, a gente vê a prática e aí a gente vê o retorno do que eles realmente estão assimilando, do que eles estão aprendendo. E aí, quando o Alex trouxe essa ideia da campanha de arrecadação das tampinhas, vamos juntos, né, nessa ideia e foi muito legal. E aí a gente começa a questão do comunicado com os pais, a parceria, né, interagir com eles, esperar, preparar o ambiente para receber essas tampinhas, mas é muito gratificante. Mas é o que você falou, tem que ter o planejamento, tem que ter o lugar, tem que ter essa questão de receber, de estar com a parceria com a família, né, porque a família também precisa entender para estar ajudando nessa parceria. Iniciativas como essa são de extrema importância para a sociedade em geral. Além de ser um tema cada vez mais atual em nossas vidas, é pensar não só no meu estilo de vida, mas sim como vão viver as pessoas aqui na Terra muito depois de nós. A gente começou lá atrás em 2018 e já arrecadamos mais de 600 toneladas de plástico que a gente pôde destinar à reciclagem e transformar isso em castração, em ração para animais carentes, né. Então é muito gratificante, é muito importante ver todo mundo se unindo em prol do meio ambiente, né, porque não é só pelo meio ambiente, mas é pela gente também, né, porque a gente precisa do meio ambiente para poder continuar aqui. A reciclagem no meio ambiente já me ganhou, aí levou a questão da causa animal, aí já era. Dando exemplo para as próximas gerações também, né. Zuri botando a camisa da criança entre as câmeras, franca, ainda bem que não apareceu isso. Amanhã a gente volta com mais uma edição do nosso Zul Notícias, hoje tem 10 horas da noite para o Gran Cidade Real. Ótimo. Boa noite, até amanhã. Tamo junto. Boa noite.